Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no roxo da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui a um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Neto marcha pra buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o buico de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar É o buica novamente E a banda se o ei É o buica novamente E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no roxo Da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Medo marcha pra buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o buico de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim